Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como funciona o empréstimo pessoal Vivo, é um tipo de crédito destinado exclusivamente para quem é cliente da Vivo, é isso mesmo, você consegue tomar de 500 até 50 mil reais e consegue parcelar em até 36 vezes, tá? A taxa de juros é a partir de 1,19% ao mês, você consegue fazer o processo todo online, então tudo começa com a simulação, e pra você fazer a simulação do empréstimo no Vivo Money, você precisa ser cliente da Vivo, como eu falei, eu vou deixar o link aí embaixo, então você pode acessar o site através de qualquer dispositivo com acesso à internet, colocar seu CPF e confirmar sua titularidade, eles enviam um código pra você através de SMS, você confirmando, fazendo essa validação, aí você vai conseguir ver as ofertas disponíveis pra você, e aí você consegue selecionar o valor do seu empréstimo, a data pra pagar e a quantidade de parcelas, Então depois que você fez a simulação, é hora de você comprovar, confirmar que é realmente você que tá tomando esse empréstimo com a Vivo, então nessa etapa você vai precisar enviar uma foto de um documento pessoal, e também vai precisar tirar uma selfie, isso pra garantir que ninguém além de você tá fazendo o pedido do empréstimo no seu nome, então é necessário que o seu cadastro na Vivo esteja atualizado, caso não esteja atualizado, eles podem pedir também um comprovante residencial, tá? Então depois que você enviou a documentação, eles vão fazer o processo de análise dos dados, dos documentos, tudo direitinho, e você consegue acompanhar o status do seu empréstimo por meio do SMS e também do e-mail, tá? Então após a análise, automaticamente eles vão fazer a transferência do dinheiro pra sua conta em até dois dias úteis. Como eu falei, eu vou deixar o link aí embaixo, se você quiser contratar, você consegue também fazer a simulação do empréstimo vivo, tá? Empréstimo pessoal totalmente online. Então é isso aí, eu vou deixar aí abaixo, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.